O que deveria ser uma operação de busca e apreensão, terminou com a morte de um homem em casa, diante da própria família. Ele estava sendo investigado por suspeita de envolvimento com uma rede de pedofilias. Policiais da tropa de elite do Amazonas, responsáveis pela ação, dizem que o homem tentou reagir. A reportagem é de Marcelo Canetas. Sai da porta da mesa! 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 Sai! Sai, sai, sai! Pagar o salário desse pessoal que era para nos proteger, nos resguardar e vão lá e tiram a vida do meu irmão. Qual o motivo que leva a pessoa a executar um pai de família na vista dos filhos e da mulher? Fernando Pontes tinha 25 anos. Filho do meio de uma família de comerciantes de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus, Ele foi morto dentro de casa, com 5 tiros a queima-roupa, por policiais da Fera, a força de elite da Polícia Civil do Amazonas. A ação era parte de uma investigação sobre uma rede de pedofilia e exploração sexual de adolescentes, que teria ramificações na cidade. Não havia um mandado de prisão contra Fernando Pontes. O que a juíza da cidade expediu foi um mandado de busca e apreensão para que a polícia encontrasse documentos e material pornográfico que supostamente comprovariam o envolvimento dele com o crime de pedofilia. Com a ressalva de que se tratava de uma investigação e com a recomendação para que os policiais não expusessem as pessoas a vexame. Foi no dia 12 de maio. A operação foi filmada por um funcionário do Ministério Público. O promotor Ronaldo Andrade, que aparece com o papel na mão, vestindo o colete da polícia, acompanhou tudo. Os policiais arrombam a porta da garagem. Depois entram pela sala e param em frente ao quarto. O empresário abre a porta e levanta as mãos. Ele tropeça, cai na cama e levanta novamente com as duas mãos na cabeça. Depois é empurrado e cai na cama de novo. Ouve-se o choro dos dois filhos pequenos que fogem para o banheiro do quarto. Em seguida, cinco tiros. Uma policial reclama que as crianças estão no quarto. Há um corte na filmagem. Depois, um revólver calibre .32 aparece na cama. Segundo os policiais, estaria com o Fernando, o que é negado pela família. Eles entraram aqui na minha casa com promotores, com delegados, com polícias especializadas. E por que eles fizeram isso? O Conselho Superior do Ministério Público do Amazonas considera que houve abuso na ação policial e determinou a instauração de um processo administrativo para apurar a conduta do promotor Ronaldo Andrade. Por telefone, ele disse não saber se houve uma execução ou não. Mas disse que a operação fugiu do padrão normal. O senhor acha que houve excesso, então? É, eu acho que houve, nesse caso, o excesso, né? E a acusação de que o senhor teria acobertado a ação da polícia teria sido conivente e omisso? Olha, veja bem, isso não se coaduna com as minhas atitudes logo depois do fato. E a filmagem da diligência foi feita por iniciativa minha, usando uma câmera particular. E esse vídeo foi, tão logo nós chegamos a Manaus, foi gravado em DVD e entregue aos meus superiores hierárquicos. Para que fossem apuradas as circunstâncias do fato. Eu acho que isso não tem, isso derruba qualquer ilação, qualquer pensamento de que eu tenha tentado proteger os policiais. Os dois policiais acusados pela autoria dos disparos já estão presos. Natan Alves Andrade e Melchizedec de Lima Galvão. Outros dois também foram denunciados. Emetério Pirangida Silva Júnior e Lucas Mendes Silva. O sindicato dos policiais veio em defesa dos acusados, dizendo que o empresário reagiu. O fato é que ele se jogou para a cama, né? Onde tentou pegar uma arma, certo? Que estava embaixo do travesseiro, né? Ao pegar a arma, os policiais então reagiram em legítima defesa. Para o corrigedor da polícia civil, o que houve foi uma execução. Não há dúvida de que aquela vítima não estava armada. Portanto, ela foi assassinada. A primeira vez que a câmara foca a cama, não há arma nenhuma ali. Depois, num outro momento, a arma já está. E há um momento em que o policial faz um movimento em direção à cama. Não aparece colocando a arma, mas ele aparece com uma arma na mão. Seria aquela arma? Sim, sem dúvida. O laudo aqui da Polícia Federal deixou claro que aquela arma foi plantada. E foi plantada para quê? Para justificar as alegações de legítima defesa. Que a pessoa teria, a vítima teria reagido. Quando ela não reagiu. A polícia recolheu documentos na casa de Fernando, mas ainda não divulgou o conteúdo do material. Para o corrigedor, a operação policial foi uma sucessão de ilegalidades e crimes. O alto de resistência forjado, falso, é falsidade biológica. Usaram esse documento falso, logo outro crime de uso, documento falso. E o porte ilegal daquela arma que eles tinham. Estão portando ilegalmente uma arma fria. O Ministério Público também quer apurar a responsabilidade dos dois delegados que estavam em Presidente Figueiredo no dia da operação. Fábio Martins Silva e Caio César Nunes, filho do Delegado-Geral de Polícia do Amazonas, Mário César Nunes. A Delegacia-Geral recomendou aos delegados que não dessem entrevista. E também não quis se manifestar, alegando que o processo corre em segredo de justiça. Para o promotor responsável pela denúncia, não há dúvida sobre o que ocorreu. Você vem da fita, você chega a essa conclusão de que realmente houve uma execução ali. Se foi mesmo uma execução, por que os policiais agiram daquela maneira? É isso que o Ministério Público irá procurar, irá investigar, irá correr atrás e tentar provar e tentar achar o motivo desse crime. O porquê que o Fernando foi executado. Quando eu penso nele, eu só choro. Só choro e peço a Deus que a justiça seja feita.